Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo de favoritos do mês de fevereiro. Eu não costumava fazer esse tipo de vídeo, mas eu acabei tendo a vontade, enfim, de fazer e compartilhar com vocês não apenas livros, mas também outras coisas que eu achei legal, né, no mês. Então eu tô aqui pra fazer esse tipo de vídeo e espero que vocês gostem. Bom, o primeiro favorito do mês foi a primeira temporada de Friends. Sim, eu comecei a assistir Friends por causa da Lina, do canal Lina e Suas Letras. Ela tava comentando esses dias, esses dias já, né, há um mês, sobre que ela tinha começado, né, sobre a série. E eu achei muito bacana porque eu já tinha visto alguns episódios, assim, bem separados, bem esparaticamente, quando eu assistia pela TV, mas eu nunca entendi nada, enfim, acabei não gostando. Mas aí quando eu peguei do início, obviamente, pra você pegar as referências e tal, eu me apaixonei por Friends, assim, é uma série muito, muito boa. E olha que eu assisti só a primeira temporada, então eu tenho o quê? Mais nove? Vai dar pra assistir. A segunda série que eu tenho já, pra dizer que eu amei e estou amando, que, obviamente, ainda tem mais uma temporada, que é Hot to Get Away with Murder. With Murder, enfim. Todo mundo falou dessa série quando saiu, muitas pessoas no BookTuber amam essa série demais, eu acabei dando uma chance e eu fiquei, pasmo, essa série é um negócio que lhe prende, assim, do início ao fim. Os personagens são, assim, muito bem construídos, tem discussão, tem sé... Incesto não, calma. Até agora não teve, tem a cor da traição e... Sério. Essa série é muito boa e ela envolve um assunto mais sério, um assunto que me chamou a atenção. Eu até tenho vontade de fazer o quê? Ser advogado, fazer advogacia, fazer um negócio assim, mas... Não, né? Então, essas são as duas séries que eu tenho pra recomendar aqui no favorito do mês de Fevereiro. Bom, e passando pra música, duas músicas foram as que eu mais escutei, assim, no mês todo, que foi Conqueror, da Aurora, que é uma cantora que todo mundo precisa escutar. Eu fiquei super feliz quando, acho que foi ontem, eu ouvi no vídeo do Luan, que ele tinha escutado também essa música e, tipo assim, cara, eu não acreditava que mais outras pessoas estavam escutando a Aurora, eu estou recomendando pra todo mundo, é uma cantora sensacional. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o último videoclipe dela. Ela é uma cantora que, assim, deve ser mais reconhecida. Eu acho que se você gosta da Lana Del Rey, da Lorde, enfim, vai gostar da Aurora também. Outra cantora que eu já estou ouvindo bastante é a Melanie Martinez, porque um amigo meu me recomendou, ele dizendo que você é presunto dessa cantora. Eu já tinha ouvido falar nela, mas eu não tinha dado tanta bola e estou viciado em Dollhouse. Eu não paro de escutar essa música. Eu acho que foi uma das coisas que mais tocou no meu player, não sei, mas ela e Conqueror, né, eu vou deixar aqui também o link para o clipe de Dollhouse, que é sensacional, não foram as que eu mais escutei. Então, de música foram essas... Bom, e de livro, na verdade, no mês de fevereiro eu li apenas Guerra dos Tronos, né, no final de janeiro, para o início de fevereiro. Eu peguei esse livro aqui que eu ganhei da minha prima Yasmin. Beijo Yasmin, se você estiver vendo esse vídeo. Que é o livro de crônicas, o Ninguém Me Entende Nessa Casa. Quando eu bati o olho nesse título eu falei, é sobre mim, é sobre a minha vida aqui. Na verdade, o Léo Cunha, que é escritor, colocou várias crônicas nesse livro que vão falar sobre o cotidiano, sobre a infância dele e assim. Tem crônicas aqui incríveis. Eu fiz marcações, eu não sei se eu vou fazer vídeo porque, né, talvez eu faça em um vídeo separado, então, um vídeo com outras recomendações de livros. Então, esse livro aqui super recomendo, da editora FTD. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, enfim, comprem que eu super recomendo. Outra coisa que eu estou adorando é o canal da Cintia Sabino. Eu descobri o canal dela recentemente e já vi vários vídeos. Ela fez intercâmbio para os Estados Unidos e contou como foi a experiência dela lá. Fez vários deles, vlogs, vídeos com americanos, enfim, entrevistas. É um canal muito, muito bacana. Ela faz essa comparação, né, de Estados Unidos e Brasil e é muito bom mesmo. Eu super recomendo para você que está estudando inglês, para pegar umas dicas, enfim, para dar meio que uma habituada ali no clima dos Estados Unidos, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela e também aqui nos cards para os vídeos e clipes, enfim. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Bom, esses foram os meus favoritos. Não teve tanta coisa assim, mas eu acho que nos próximos vai ter. Eu trago esse vídeo no final de cada mês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E digam aí o que vocês gostaram desse mês. Se tem alguma coisa para me recomendar, uma música, uma cantora, um canal, alguma coisa. Vou estar aberto a sugestões. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito e quer receber os próximos vídeos aqui do canal. Me siga em todas as redes sociais. E é isso. Até a próxima. Tchau.